Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massafera! Galerinha, uma hora da tarde reagindo e eu tô como? Chavoso, chavoso, cabelinho na régua. Vou até tirar meu óculos pra ficar mais... Ó! Eu queria fazer esse corte já fazia tempo. Vou contar uma coisa pra vocês. Eu tava uma vez olhando, já faz um tempo. Tava olhando o Instagram assim e eu sempre achei muito legal o cabelo dos funkeiros. Ele mexe, pinta, mexe, tem vários modelos. E aí eu tava vendo o Instagram, apareceu a foto do Hariel. Meu, essa foto vocês tão vendo aí na tela. Eu falei assim, meu, que chave, que irado, não sei o quê. E comecei a ver esses negócios de cabelo, não sei o quê. Por quê? O que acontece? Cabelo é muito mais do que a gente imagina no sentido assim. Primeiro que o cabelo mostra a tua personalidade. É uma moldura da cara. E mostra muito o que você tá sentindo. E aí eu fiquei pensando, eu falei assim, cara, quero muito fazer esse cabelo. Aqui, vocês sabem que a Joyce trabalha comigo, né? Tem a Joyce, tem a galera da edição, não sei o quê. E chegou uma pessoa nova pra trabalhar comigo, que é o Luan. Que ele não tá aqui agora. O Luan, ele tá com... É raça fare, Tiago, que chama? Não? Não, é trança. Sabe aquelas tranças compridas? Então, e o Luan, ele é... O Luan é pardo ou ele é negro? Ou ele é branco? Ele se identifica como pardo. Ele se identifica como pardo. E, se não me engano, a mãe ou pai do Luan, um é branco e um é negro. Então, o Luan, ele pode... Ele é pardo, ele se identifica como pardo, é isso. Então, ele tem essas tranças. Eu até comentei com ele um dia, eu falei, nossa, Luan, tem muita vontade de fazer essas tranças. Ele falou, é, Matheus, só toma um pouco de cuidado, porque tem gente que pode falar que é apropriação de cultura. Porque, enfim, é uma série de fatores. Depois eu vou até falar sobre esse cabelo do Luan, porque começou na época da escravidão esse cabelo. Então, por isso que tem gente que fala que brancos não podem fazer que é apropriação de cultura. Enfim, depois eu faço um vídeo sobre isso. Eu quero falar sobre o meu cabelo, que eu estou amando. Sempre quando tem uma cultura, que seja no fã, que seja no sertanejo, ela tem uma imagem áudio e visual. Essa cultura do funk, todo mundo sabe que o áudio é o funk, é a música do funk. E a visual é o estilo como os funkeiros se comportam. Eles gostam muito de usar joias, eles gostam muito de usar relógio. É meio que uma ostentação. E eles têm muito esse cabelo. Esse cabelo, inclusive, quem faz os cortes irados desse cabelo, é o de Day Mil Grau, que foi onde eu fui cortar. Eu gravei tudo pra vocês, vai estar num vídeo logo mais no canal, que eu fui com o MC Hariel, que foi quem eu falei pra vocês quando eu achei que o cabelo queria cortar. E é isso. Então, agora, eu quero mostrar pra vocês uns cabelos. Vou começar pelo meu cabelo, né, galerinha? Meu cabelo tá aí pra vocês verem. Eu pedi uma cópia do Hariel. Mesmo porque eu e o Hariel temos a mesma idade, né, gente? 21 anos. Agora, gente, eu tô meio fanho, porque esse tempo tá me deixando fanho. Então, minha voz tá estranha. Minha voz já é estranha, né? Tá mais estranha. Uma coisa que eu pude perceber de verdade. Vocês acreditam que raspando o cabelo assim do lado e fazendo isso? Eu fiquei com cara de mais jovem. Quem gosta, então, é uma boa. Você também achou, Tiago? Muito. Eu achei também. Não sei por que eu achei. O meu cabelo, então, eu me esperei no do Hariel. A próxima foto que a gente vai ver, então, é do Hariel. Eu vou explicar o cabelo do Hariel, porque que eu gostei do cabelo dele. Ele fez cabelinho na régua, tudo. Ele fez o risco. Meu risco tá de qual lado? Tiago, desse ou desse? Desse. Desse. Ele fez o risco, igual vocês estão vendo na foto. E o risco foi pra sobrancelha. Então, era que meio que ia pra sobrancelha e ia pro risco. E eu gostei muito desse cabelo do Hariel, cara. Achei moderno, achei cool, achei bonito mesmo. O próximo que eu vou falar é o Kevinho. O Kevinho não fez nada no cabelo, mas ele tá com... Isso que eu te falei, ó. Ele tá com joia, com brincos e tá com o risquinho na sobrancelha, que é também essa cultura que eu falei, né? Esse estilo dos funkeiros. Próximo, Brizola. O Brizola fez, ele raspou todo um lado. Gente, olha só. Lá atrás, na casa do Brizola. Chanel. O Brizola tá vestindo Lacoste. Tá com um relógio no pulso. Uma pulseira de diamante no outro. Então, você tá vendo esse estilo bem, caixa de som. Tem ali também um bom ar, né, Brizola? Você podia ter tirado esse bom ar daí, né? Você peida muito na sala, meu anjo. Deixa eu ter um bom ar aí. Vamos guardar e deixar só essa ostentação dos drinks, da Chanel. E não podemos esquecer também do videozinho do Brizola, né, do helicóptero. É nóis, Brizola. Dinho. Eu adoro o Dinho. Você viu? Olha só. O do Dinho, ele tá com dois riscos em cada sobrancelha. Nessa sobrancelha, na outra. E o cabelo inteiro rosa. Gostei, Dinho. A Sandra, que trabalha comigo, tá de licença, que ela tá meio doente. E aí, tá uma obra aqui em casa, que a piscina não acaba. Aquela confusão. E eu com esse cabelo maravilhoso. Fala a verdade. Vai, você tá na chave, maluco. Moleque, ó a chave. Vou colocar meu óculos de novo, ó. E aí, beleza? E aí? E aí? E aí, mano? Qual é? Qual é a esquema? Próximo. MC Guimê. Olha só os colares do Guimê. Ostentação, cabelo vermelho. A sobrancelha também arqueada, desenhada. Anel, tudo. Galera, eu quero falar uma coisa do Guimê. Gosto do Guimê por dois motivos. Gosto dele por vários motivos, mas tem duas coisas que eu quero falar. Primeira foi. Uma vez, quando eu tinha um programa de TV, eu chamei o Guimê pra ir me dar uma entrevista. Ele foi. E eu não era conhecido na época. Isso foi quando eu tava na RedeTV. Antes de eu ir pra Globo. Antes de eu abrir meu canal. Então, ele foi parceiro. Quando eu precisei. Obrigado, Guimê. Segundo, é que ele é marido da Lecha. Lecha é uma outra menina que eu gosto muito. Lecha... A Lecha não é gay. E ela ajuda muito a nossa causa LGBTQI+. Então, eu gosto muito da Lecha por causa disso. Galerinha, vou lembrar que a gente não precisa ser gay pra lutar contra a homofobia. Não precisa ser mulher pra lutar contra o machismo. Não precisa ser negro pra lutar contra o racismo. A gente tem que se unir. Ó, esse cabelo eu achei na internet. Não sei quem é. O rapaz é da cultura também, desses desenhos assim. Eu não gostei muito desse cabelo. Esse cabelo aqui foi feito na Copa. Você pode até ver um tipo um campo. Não é um campo, tá mais pra um negócio de xadrez isso. Mas é isso. Se ele gostou, tá valendo. MCLAN! Galera, um dos vídeos que eu mais amo no canal são do MCLAN. Assiste aí, ó. Tem vídeo dele aqui, 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 aqui. Vários vídeos. Eu amo MCLAN. Cabelo dele tá da hora. Você tá vendo que ele tá com a corrente também. Sobrancelha arriscada. É isso que eu falei. É essa cultura que eu tô falando. Ah, não. Esse eu não gostei mesmo. Esse é um que eu achei na internet. Camarada, foi mal que eu não gostei. Mas ele tá com um animal. Você gosta, Thiago? Ele fez um animal na cabeça. Não, tomate pra mim. É, pra mim também é muito. Eu vou aproveitar e falar uma coisa aqui muito séria. Eu não gostei do cabelo dele, mas respeito o cabelo dele. Vocês acreditam que eu postei foto ontem no meu Instagram? Inclusive, quem não me segue no Instagram, me segue lá. Que eu posto sempre todos os bastidores das coisas que eu tô gravando no Stories. Então, vocês vão ver tudo antes. E aí, ontem eu tava gravando com o MC Hariel. E eu postei a foto do cabelo. Eu tô, nesse exato momento, com mais de 300 mil curtidas na foto. Tô com 2 mil comentários. Até 6 vezes esse vídeo deve ter batido 3 que eu postei ontem à noite. Todo mundo, ai, que legal, não sei o quê. Tem gente também educada falando, Matheus. Ai, preferia antes, não sei o que lá. Beleza, meu Instagram é aberto, eu sou uma pessoa pública. As pessoas podem dar opinião. Só que tem uma coisa que me irrita muito. Igual eu dei a opinião desse cara, que eu não gostei muito do cabelo dele. Eu fui de boa, se ele gosta, beleza. Tem umas pessoas que vêm pra agredir. Puta, Matheus, tá uma merda. Como é que você faz isso? Que vergonha, não sei o quê. Meu, a galera pega muito pesado. Primeiro, quem tá pegando muito pesado. Eu não pedi tua opinião. Começando por aí. Segundo, o cabelo é meu. Começando por aí. Terceiro, agora vou também ser a favor de vocês. Eu gosto da opinião de vocês. Eu sou uma pessoa pública. Então, eu preciso e eu dependo de vocês. Nós fazemos um trabalho em conjunto. Eu tenho que fazer as coisas que vocês gostam, pra vocês continuarem assistindo e eu continuar trabalhando. É assim que funciona. Então, eu aceito a opinião de vocês, mesmo quando é negativa. Mas vamos pegar leve. Porque a gente não pode ser agredindo as pessoas por aí. A gente tem que ter mais amor, mais empatia. Saber o que a gente fala. Porque, cara, não é todo dia que eu tô feliz. Às vezes eu me pego triste. E essas coisas machucam. Não só de mim, de qualquer pessoa na internet. A gente tem mania de achar que na internet a gente pode falar o que quiser. Não, não é assim. A gente pode sim dar opinião. Mas vamos pegar leve. Gente, minha voz tá assim. Esse tempo tá foda. Então, é isso. Próximo. Ah, antes de acabar, por favor, cutuca, comenta, compartilha. Faça isso com muito amor e carinho pra vocês. Tem vídeo novo todo dia. À uma, às cinco e às oito. À uma são vídeos reagindo. Às cinco e às oito são vídeos meus. Com a galera de entrevista, brincadeira e tudo mais. Tava fora da câmera? Cortando um pouquinho. Cortando meu cabelo, né? Que é o do vídeo sobre o meu cabelo. Tiago. Bin Laden. Olha quantos riscos ele fez na sobrancelha. Vários. Cabelinho metade de uma cor, metade da outra, correntes. Gostei, Bin Laden. Ah, não, gente. Isso daqui é os funkeiros do México. Tiago, por favor. Maravilhoso. Maravilhoso, mas eu não gostei. Como eu disse, estão falando com educação. Não gostei, mas se ele gostou, o problema é dele. Cristiano Ronaldo, meu crush. Bem chavoso. Bem chavoso. Cristiano Ronaldo, você pode colocar merda na tua cara que você continua bonito. Para, né? Eu amo ele. Tá, mas não se enxerga, vai. Cristiano Ronaldo é a pessoa mais seguida do Instagram. Ele segue 300 pessoas. E quem ele segue? Eu. Sim. Ele é meu amigo. Entra no Instagram dele, vê quem ele segue. Ele me segue, né? Eu sou amigo dele. Não, de verdade. Eu sou amigo dele. Eu gosto muito dele. Essa do Neymar. Gostei. Também, mesma coisa. Vem do funk, periferia. E aí? Beleza, lindos, maravilhosos. É isso. Acabou, meu amor. Cara, eu queria falar isso. Queria mostrar esse cabelo. Depois eu vou falar de outros cabelos. Estou apaixonado por esse. Porque eu gosto da cultura do funk. Eu escuto muito funk. Dois passos para muito funkeiro no meu canal. Gosto de vocês. Acho maravilhoso. Acho que vocês fazem um trabalho maravilhoso. Ganha dinheiro esforçado. Trabalha muito. Fazem cinco, seis shows por noite. É isso aí. Merecedor de tudo que vocês têm. É nóis. Funk sou eu. Periferia. Amo vocês. Isso veio de lá. Amo vocês. É nóis, galera. Chavoso.